E todo dia a gente se vê no Cruzeirinho na TV. Você gosta de estar na moda, sempre bem vestido e com roupas exclusivas? Então conheça a Exclusive.com, moda masculina e feminina. Eu indico essa loja linda. Eu uso roupas e acessórios da Exclusive para apresentar todos os programas Cruzeirinho na TV. Você tem que conhecer essa loja. A Exclusive fica na rua Artur Gomes, 229 Centro Sorocaba. O telefone é 3326-7647. Vale a pena dar uma passada por lá, porque já chegaram algumas peças da coleção Primavera Verão. São lindas, lindas. Eu indico. Exclusive.com veste você com exclusividade.